vamos lá, estava demorando para vir a pergunta do Man em um mercado de morte, quem valida a informação e premia os apostadores vou tentar responder, vamos ver se eu aprendi isso aí são o próprio smart contract precisa ninguém validar se você for na internet, vai lá no sub-stack sub-stack do 38ão, pode falar sub-stack do 38ão, sub-stack do Renato Amoedo, você vai achar eu tenho diversos artigos falando sobre isso, a questão é que o contrato, o contrato precisa de um oráculo, ele precisa de algum lugar que informe o dado, de onde foi que ele retirou o dado da comprovação para evitar ataques de india social, eu acredito que a forma mais eficaz tem uma formulazinha que eu proponho lá que o pagamento vai acontecer proporcional ao número de apostadores que concordaram, menos duas vezes o número de apostadores que se opuseram e quando eu faço uma aposta com o senhor se o senhor assumir que perdeu, você me paga de boa não é isso? sim se a gente fizer um bolão com 20 pessoas e 19 concordarem que eu ganhei porra, eu ganhei, não é isso ou não? hein? ou não? sim é isso, esse é um oráculo fácil porque se você for procurar no site da Receita Federal o CPF cancelado o site pode mudar, não é isso? site de notícia pode estar noticiando coisas erradas, não é? o oráculo mais eficaz no caso desse são os próprios apostadores, não é isso? hein? se você apostar querendo ver o cara morto e ele morrer você quer que o sistema continue funcionando ou não? se você quer que o sistema continue funcionando inclusive pra ser um apostador pra ganhar dinheiro você vai ter interesse de fazer ele funcionar de confirmar se o cara morrer e de se opor se o cara não morrer, não é isso? se a alegação for falsa, não é isso ou não? perfeito tem várias alternativas a gente propõe lá uma lista de diversas alternativas essa é uma alternativa fácil de fácil implementação que eu acredito que vai ser uma das primeiras mas por exemplo se a Ucrânia agora se o governo ucraniano fizesse uma aposta de morte na cabeça de Putin as pessoas iam acreditar no governo ucraniano como oráculo como alguém que ia saber se Putin morreu de verdade se Putin fizesse isso se na época que Trump estava no poder ele fizesse isso com Maduro com todo mundo fizesse uma aposta de morte você não confiaria no americano como oráculo? tem algumas intermediárias que vão ser consideradas autoridades agora quando isso não for centralizado quando isso for descentralizado na minha opinião a solução mais fácil é você dar autoridade aos próprios apostadores não é isso? vamos lá mais um aqui pra gente já estar encerrando aqui uma hora e 43 de live a gente vai e a lã comendo lagosta a lã comendo lagosta é como é o nome da mulher lá não é Daniela Mercury não é como é o nome da outra Ivete Sangalo no trio elétrico da Barra é Vitória Vitória é minha porra não é isso? os caras eu não vejo o Bahia uma semana o Bahia passou rebaixado o Vitória campeão agora aí o Vitória vai ser igual o Cruzeiro o Cruzeiro foi campeão os caras não investiram porra nenhuma o Ronaldinho dos travestis não é isso? botou esculhambou tá pra ser rebaixado tem que ver se o time não tiver mentalidade bicho que esse time aí meu irmão se for com esse mesmo time ano que vem vai subir e descer e não piscar de óleo não é isso ou não? hein? é peraí peraí deixa eu ver se tem mais alguma aqui eu não tô sabendo o que é vamos lá Matheus Peixoto Renato o que você tem a dizer sobre o que o Brigadeiro falou de você no Redcast eu não sei o que é Brigadeiro porque você ainda não aceitou o convite do Júnior pra ir lá eu não sei o que é Brigadeiro é o que o pessoal chama de mulher do Nando Moura que dizem que é a namorada do Nando Moura é isso? acho que é aquele que ficou xingando o Paulo Covas a galera chama ele de mulher do Nando Moura não é isso? não é isso? eu não sei quem é o cara eu não sei quem é Brigadeiro se eu não sei quem é o cara direito como é que eu vou saber o que ele falou de mim? os caras juntaram um monte de gente os caras juntaram um monte de gente pra zoar o Covas foi o Paulo Covas Vilela Vilela é um cara que tem uma reputação Vilela foi o podcast mais assistido da história do Brasil não é isso? é porra Vilela fez um podcast que fez 60 milhões de pessoas vendo porra você tá maluco o cara desse se queimar chamando dois brother íntimo dele pra massacrar o cara doente vai se fuder não é moral com todo o respeito ameaçando fisicamente eu ofendendo o cara pessoalmente dizendo vagabundo pechola eu te meto burro na cara que porra é essa? o que? o pior é que o dia o que? o Cogos derrubou os três caras lá que chegou no final do programa os caras é pior que você o Cogos mantendo uma atitude de Lorde batendo pra fuder mas ele é doente ele não podia ter um raid ali perder o controle da porra e tal querer sair na mão apoiar dos caras você acha que se o Cogos desse um tapa na cara de um cara desse ele ia apoiar ali ou não? eu teve um momento ali que eu achei que era isso que o cara queria ele queria provocar o Cogos e botar um soco na cara quebrar a boca do cara mas o Cogos o que eu gosto do Cogos foi lá com dignidade e botou no rabo dos três não, mas ele podia perder o controle porra é isso que eu tô dizendo o cara botou pra fuder o cara foi homem inclusive a resposta dele dizer porque ele é em céu ele disse não sou em céu não sou bom céu eu poderia pagar uma prostituta o que eu quisesse só que eu honro a ordem do meu mestre Jesus Cristo acabou meu irmão é? o cara com uma cara de merda nessa hora o Júnior o Júnior do Redcast eu acompanho eu sou fã de Júnior inclusive eu já falei a ele que no dia é porque ele quer que seja porra pessoalmente lá eu não tenho ido a São Paulo esse ano pra mim foi uma merda eu passei sete meses como cuidador de minha mãe depois eu tive que ajeitar a porra da casa da minha mãe que é a porra acumuladora não é isso ou não? eu tive que ajeitar esse ano eu me fudi eu me fudi velho o professor sabe a situação ainda no Brasil é isso velho quem tem pai essa galera não tem filho mais essa galera não tem filho mais minha irmã médica não dormiu um dia não acompanhou a consulta médica da minha mãe não é isso? porra eu sou filho único eu tive que cuidar de minha mãe morrendo não é isso ou não? não quis botar um real sustentei minha mãe oito anos a primeira coisa que quando minha mãe morreu foi ela entrou com a ação de como é o nome? pra ver se conseguiu algum dinheiro não é isso? e o pior é que isso aí não deu 24 horas não foi no enterro na hora do enterro botou foto bebendo na rede social aí no dia seguinte me ligou pra saber quanto era que ela tinha pra receber e não deu um mês e entrou com a ação judicial não quero pior é que isso aí além de tudo ainda é uma mágoa rapaz eu não tenho problema nenhum com isso não você tem que compreender você tem que compreender perdoar e compreender o patrimônio de minha mãe é negativo tudo que ela vai fazer vai ser vazio não é isso ou não? na verdade ela diz que que ela se sente que não foi tratada de maneira igual e tudo mais e tal essas coisas geralmente é você não querendo aceitar a realidade não é isso? é isso é natural numa criança num adolescente né quando ainda tá no mas a maioria das pessoas é criança e adolescente professor é por isso que a contribuição do nome das camadas da personalidade de Olavo é tão fundamental se você não souber a camada da personalidade do cara você entra pra conversar sem saber o vocabulário do cara o objetivo dele na vida tem pessoas que a vida do cara é dinheiro se não der dinheiro não vale porra nenhuma tem pessoas que a vida do cara é agradar a Deus tem pessoas que a vida do cara é ser marcado na história tem pessoas que a vida do cara é agradar a si mesmo buscar prazer e tem pessoas que a vida do cara é ser admirado adorado obter afeto das outras pessoas se você não entender qual a camada da personalidade você não tem como contratar entender o que a pessoa tá querendo de você como é que ela quer ser tratada não é isso ou não? por exemplo você chega pra um cara você chega pra um cara semi-analfabeto um cara da rua qualquer e diz assim seu corno você é corno o cara nem sabe o nome do cara é como se ele tivesse visto a mulher dele dando a outro cara se chegar um vagabundo de rua que nem sabe seu nome e te chamar de viado isso te ofende? te chamar de corno isso te ofende? de maneira nenhuma é isso você vai subindo na escala da personalidade e você vai se deixando afetar menos por outras por exemplo se o senhor chegar agora se chegar seu pai seu pai não chega um irmão seu sua mãe você é um perdedor você é um merda eu tenho vergonha de você eu preferia que você nunca tivesse nascido lógico que você vai sentir mas tem uma hora que você vai avançando nas camadas da personalidade você não tá nem aí meu irmão com a opinião dos outros no dia que você tiver um filho qualquer um que tem um filho provavelmente você vai ouvir do filho eu te odeio você é o pior pai do mundo na hora que você disser você não vai comer você tá de castigo vai fazer o dever vai acordar às 6 horas da manhã acorde e levante ela vai dizer como é que chama você é o pior pai do mundo eu te odeio você acha que a criança realmente te odeia por causa disso? independente se ela te odiar ou não a criança não é obrigada a te amar basta você dizer a criança a verdade eu não preciso que você me ame se você me amar se você me amar eu não tenho praia nenhum eu preciso que você cumpra seu dever comigo que é me obedecer e me honrar não é isso? não é isso? você não tem então não me ame mas me obedeça faça o dever e acorde não é isso ou não? ó tem o Emerson mandou uma colaboração com uma pergunta que a gente essa é a quinta ou sexta vez que o Renato vem aqui não é? eu não sei professor toda vez pode ser a última toda vez pode ser a última né? esse negócio de vender curso acabou eu prometo que esse curso não vou mais me vender curso nenhum aqui acabou não é isso? só vou vender curso se for uma plataforma no exterior não é isso? um negócio não é isso? em Bitcoin já vou torcer a plataforma do Alain não, mas ó vamos lá teve alguma vez que você veio aqui que não fizeram essa pergunta na computação quântica? todas as vezes a mesma coisa a primeira vez fui eu a primeira vez que você veio quem fez fui eu então responde aí última vez tá proibido essa pergunta primeira coisa os sistemas criptográficos que o Bitcoin usa são os mesmos do sistema bancário e militar se alguém tiver como destruir isso só vai poder usar uma vez a primeira vez que usar todo mundo vai mudar o código ele vai preferir tacar o Bitcoin ou o sistema bancário e o exército pronto pra começar se um país tiver isso não faz sentido que ele use pra destruir o Bitcoin ele tem inimigos muito maiores e se for pra roubar dinheiro muito menos porque tem qualquer coisa do mundo tem um market que é muito maior do que o do Bitcoin segunda coisa se a computação quântica começar a violentar a começar a quebrar no brute force alguns endereços do Bitcoin não serão os endereços novos serão os endereços antigos e dentre esses vão ser primeiros usados então a gente vai saber muitos anos antes né isso antes de você chegar no seu endereço que é correto que é o atual que é o atualizado que nunca foi reutilizado pra fazer diversos saques que a chave privada assinada nunca foi parar na internet né isso então primeiro as pessoas que tem práticas inferiores vão ser aquelas que vão perder dinheiro né isso mais um motivo pelo qual deve se você não quiser comprar o curso na Black Friday metade do preço você botou o cupom de afiliado como é o seu cupom que você falou acho que é a LeCosta né a LeCosta além de ser metade do preço além da porra ser metade do preço você ainda chega lá e bota a LeCosta ainda tem mais desconto divide em 50 vezes mil vezes no cartão pega essa senha e dá pra todos os parentes de Natal não é isso ou não e ainda me ajuda né então a última pergunta aqui nós vamos acabar estamos com quase duas horas e se você fizer isso se você fizer o curso você vai aprender a utilizar a porra corretamente no endereço criado por você fora da internet e você vai estar muito mais seguro do que muitos outros endereços que vão ser roubados primeiro você vai estar muito mais seguro em relação a computação quântica do que a maioria das pessoas não é isso? desculpa eu não interrompei continue não era isso mesmo já estamos com uma hora e 50 infelizmente não dá pra ver todos os comentários senão a gente vai ficar aqui é da próxima tem que cobrar mais mas 20 conto a pergunta não é isso que é ilimito a menos gente pergunta não é isso ou não? pergunta 5, 10 conto porque eu entrei tarde no bitcoin tem umas vantagens vantagens de não cair em golpe não vem cabeçada por aí mas também tem essa desvantagem entrar com esse valor então eu preciso trabalhar do contrato pra conseguir comprar um pouquinho chegou a maioria dos bitcoins estarem na multigolpes no nosso momento imagine bicho rapaz a maioria da galera que tinha bitcoin quando a porra quebrou o game over perdeu tudo que loucura hein? eu disse que tem que tomar cuidado e aí a gente vai vou colocar então o link tá aí na descrição tem o link pra você assinar o treinamento bitcoin black pill que o Renato fez junto com o Alan eu já vi eu não consegui ver tudo ainda porque a correria eu fiz acho que só aquela acho que são dois tutoriais do Alan e aquelas lives que você fez antes mas acho que falta metade ainda mas eu vi que é prático entendeu? você vai seguir o tutorial você vai fazer a sua carteira fora da internet o senhor conseguiu baixar o Ian Coleman o senhor conseguiu usar o Ian Coleman offline na sua vida? não, eu fiz uma já porra, não é fácil isso? é fácil eu já falei tem uma aluna minha de 68 anos que fez se você pegar a gente tava com o Ian Coleman num pendrive botar num computador offline você gera as pendrive você gera as paper wallet e dá pros parentes não é presente de natal olha, eu tô lhe dando uma conta numerada mais segura do que a conta numerada oficial da Suíça e mais uma coisa a Suíça tá com curralito os que elas estão propondo abertamente limitar saque na Suíça e dinheiro, não é isso? vai acabar o dinheiro físico em cinco anos se você não souber usar isso aqui se você não entender isso aqui você não vai ter liberdade financeira nenhuma você só vai fazer um outro banco um outro banco da Inglaterra também um outro banco da Inglaterra colocou limite de saque a Suíça a gente não esperava, né? a Suíça a Suíça que porra é essa, não é isso? é então, ó então acho que nós vamos encerrar dá pro pessoal acabando aqui ainda dá pra ir lá ouvir o Intancáveis lá no Twitter com nossos amigos lá no Jaraguá o Dum o Bernardo e o Manhattan eu conheci os três o Bernardo não tava eu conheci os três semana passada junto com com o Alain com o Arata o Arata vai vir aqui eu vi as fotos lá no Figueira maravilhoso deve ter sido muito boa comida eu nem imagino quanto deu essa conta aí deve ter sido milhares de reais deve ter sido muito violento e a galera deve ter bebido ok, rapaz não, mas os caras você pensa que os caras são tudo bebedouro é nada, cara tudo cocalado o Carlos Fizinho pra acompanhar e tá no máximo, né? os caras são tudo chique mas gente finíssima foi muito legal ficamos batendo papo lá até a tarde eu conheci o Alain e próxima vez você estará junto, né? se Deus quiser tem um Gandalf tá falando aqui que eu não li o superchat dele deixa eu ver o que é não apareceu aqui não tô vendo aqui Gandalf aqui, ó ah, aqui, ó o Gandalf fala Renato onde eu devo estudar pra aprender a aproveitar o próximo Halving o curso dele meu Deus do céu o curso é básico o curso é básico ele tá perguntando com o Mercado Futuro se você quiser se você quiser aprender sobre o Mercado Futuro e operações como Cash & Carry leia o material explicativo da Deribit e da BitMEX veja a documentação deles lá ensina tudo se você quiser começar comece pelo blog do Negão Arthur Raiz esse cara que inclusive já foi pra cadeia já foi preso esse cara bilionário miserável magnata tem um blog que ensina de maneira extensiva extremamente didática essas operações no ano que vem a gente vai oferecer alguma coisa pra esse tipo de perfil de investidor mas agora por enquanto eu não tenho conteúdo ensinando Mercado Futuro não agora um último palpite aí o que você acha que vai acontecer na Argentina eu acho que eu acho que o cara ganha eu acho que o cara ganha se ele não ganhar bicho acabou inclusive aqui no Brasil vai ficar muito claro que acabou porque lá tem volta impresso lá a maquininha sai volta impresso não é isso? inclusive como o pessoal já deixou claro se ele ganhar ele tem como aprovar as leis porque inclusive tá dividido um terço um terço um terço um terço o legislativo e eu acredito que a maioria dos vagabundos a maioria dos vagabundos os comunistas eles querem receber salário em dólar ou não quando é que acaba o socialismo? quando acaba o dinheiro dos outros que é o que eles estão vivendo lá bicho eles não querem um FHC agora ele propõe exatamente o que o FHC propôs se ele chegar lá e dolarizar em cinco anos a economia da Argentina vai ter triplicado ele volta vem os vagabundos de novo e vai ter o que roubar não é isso ou não? peraí o Ivan tá falando que pagou 10 reais e não lia a pergunta dele cara não tô vendo o senhor concorda comigo o senhor concorda comigo que ele pode ser o FHC de lá ou não? se ele ficar oito anos lá e devolver a Argentina pros caras com cinco vezes a riqueza que tem hoje tá ruim pros caras? hein? é porque do jeito que tá lá agora cara eu acho que não tem outra saída se colocar o outro cara lá vai ser pra virar a Venezuela de peso o problema é que o que ele propõe é valorizar o dólar porque vai aumentar a demanda por dólares valorizar o país e a presença chinesa é fortíssima na Argentina tem base chinesa na Argentina não é isso? peraí acho que é o Ivan é esse aqui peraí achei aqui o último que acho que eu não tinha visto último comentário aqui peraí aqui Ivan Marx mesmo o BTC sendo uma coisa fantástica será que não foi desenvolvido pela nova ordem mundial? se ano que vem realmente a internet cair por alguns meses o BTC consegue existir? bom então a gente respondeu acho que isso daí se a internet cair você não consegue transacionar com o Bitcoin mas você consegue através de qualquer meio de comunicação mandar as transações assinadas que são transações que vão entrar na rede quando a internet voltar a questão é a seguinte se a gente ficasse sem internet um ano quando voltar a internet acabou o dinheiro dos governos acabou as empresas acabou tudo e o Bitcoin se tiver um nó rodando no mundo ele volta se tiver dois nós no mundo você tiver qualquer acesso a esses nós qualquer meio de comunicação você continua transacionando em relação a quem inventou o Bitcoin pra mim não faz a mínima diferença porque se eu rodar o nó em minha casa se eu rodar o nó em sua casa você vai aceitar as regras que você quiser o Bitcoin não tem dono não importa quem criou e se quem criou a roda foi um pedófilo você vai deixar de usar a roda se quem criou a energia elétrica foi um pedófilo você vai deixar de usar você vai deixar de usar a energia elétrica o Bitcoin é uma invenção que foi baseada na invenção de dezenas de pessoas que vieram antes se algum bandido inventou o Bitcoin ele inventou a fórmula pra criar uma coisa que vai combater o crime eu gostei agradeço o Bitcoin é um sistema não é um sistema democrático a maioria não manda ele é um sistema que cada pessoa tem a soberania absoluta sobre a sua propriedade então não importa quem criou porque o Bitcoin não tem dono o criador do Bitcoin não tem nenhum poder sobre o Bitcoin de mais ninguém o Bitcoin não é uma plataforma o Bitcoin não é um aplicativo não é isso o Bitcoin é como a internet é como o HTTP ou a web não é isso o Bitcoin é um sistema de consenso se as pessoas consentirem com aquelas regras que já foram verificadas por milhares de pessoas e já foram modificadas dezenas de vezes você consegue transacionar o Bitcoin você consegue utilizar o Bitcoin se você não concordar o que você está negociando na Bitcoin não é isso simples assim maravilha então vamos encerrando agora Renato mais uma vez muito obrigado minha honra recebê-lo aqui de novo você já é você já faz parte do patrimônio aqui já vai com a plaquinha aqui na patrimônio do canal então muito obrigado mesmo mais uma vez eu desejo toda a sorte do mundo para esse curso para todas as pessoas que vão comprar estão perguntando aí qual é o cupom o cupom é Alê Costa o link está aí você assina assim ou ganha uma comissão do trabalho deles mas se quiser comprar com outro link pode comprar contanto que você aprenda o meu interesse é esse se você quiser me dar dinheiro tem mercado aí da galera da galera vendendo sem meu irmão você chega aí junta com 10 caras cada um pagar 30 contos para mim o que importa é que o cara faça o curso eu aprendo que está ali meu irmão faça o curso está sendo cobrado para financiar o suporte para Alain está 24 horas respondendo suas perguntas lá no Telegram não é isso? geralmente suas mesmas perguntas eu até falei para o Alain eu até falei para o Alain eu falei caraca meu você está respondendo que paciência está respondendo 500 vezes a mesma coisa está respondendo a mesma coisa é que o Alain é bem sossegado é um cara mal sossegado e tem vários caras além do Alain que estão voluntariamente também ajudando para caralho orreda como é o nome do carioca tem a galera participando lá ajudando voluntariamente se não eu vi o Victor ajudando lá então é isso daí último recado minha livraria em Black November todos os livros lá com desconto de até 60% minha comunidade de ordem natural o curso do Renato e do Alain todos os links estão aí os links para você encontrar o Renato está tudo aí não tem desculpa mais então nós vamos encerrando aqui com mais de 1.050 pessoas a live inteira mais de 1.000 pessoas muitíssimo obrigado a todos vocês Deus abençoe a todos um bom final de domingo e comece a semana com o pé direito amanhã é dia da consciência negra vai ter festa aqui em Salvador ou não? deve ter já está tendo um tralete elétrico na rua aí porque o Vitória foi campeão então isso aí vocês já vão emendar com o carnaval não é meu? o baiano gosta de festa o baiano já vai emendar com o carnaval do ano que vem grande abraço Renatão obrigado pode comer agora eu estou indo lá ouvir os caras do Intancáveis estaremos juntos lá então um abraço estaremos juntos um abraço fiquem todos com Deus até mais tarde tchau tchau